Tá na pilha, Felipão? Cara, tô empolgado demais, quase que eu tô dormindo de noite por causa desse negócio. Ô, a sensação de você colocar as rodas dentro do carro pra levar lá, não tem boca não, né, velho? Só que a gente já colocou aí essas rodinhas no banco traseiro assim. E aí, vamos descer o Andrezinho agora, deixa lá, você vai falar com ele a altura. E aí, daqui uns dois dias, vamos buscar o carro lá, daqui é naipe. No Rupiano é tudo. Então bora, partiu. Bora. Fala, galera que se liga na Loucas e que tava mais ansiosa do que eu pra ver esse Civic aqui. É, é isso mesmo. Galera, essa semana eu liguei pro Felipão umas 10 vezes. Falei assim, e aí, Felipo, cadê o carro? Tá abaixo, já não tá? Liguei pro Andrezinho também e o carro ficou pronto hoje, sabadão de tarde. Já demos um trato pra gente filmar pra vocês aqui. E nós vamos mostrar pra vocês tudo aí. Vocês escolheram essa roda aqui, viu? Não foi o Felipão, não. Nós colocamos lá uma enquete lá no YouTube, colocamos no Instagram também. E vocês decidiram, o Felipão falou lá, comprou a roda e deu o casamento perfeito. Então é o seguinte, depois da vinheta, esse link, nós vamos mostrar tudo que foi feito nesse carro. O carro tá andando macio. Pra quem tem Civic aí, ou amigo que tem Civic, já manda esse vídeo pra ele que nós vamos mostrar o que foi feito nesse carro. E todos os detalhes você vai ver depois da vinheta. Mas antes, já clica no gostei aqui, já compartilha, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí, demorou? Então, valeu! E aí 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 I love you Tchau, tchau Filipão, e aí, fiz uma enquete lá, a gente já tinha essas rodas em mente, a galera falou até de uma outra roda nova que tem, né, uma tal de Tóquio, e aí você foi na ideia da galera mesmo e colocou as vortas, curtiu? Demais da conta. Na verdade, cara, a gente fez a enquete da Vortex e da Type-R, porque são as duas que casavam muito bem no carro, só que quando a gente gravou aquele vídeo, né, quando a gente pediu a opinião da galera, ainda não tinha essa roda nova do Civic G10, que eu achei também que seria uma boa opção. A gente até juntos, a gente analisou essa possibilidade, junto com a galera lá, teve algumas pessoas que mandou também umas outras duas rodas aí, que talvez casaria legal no carro, só que aí a gente foi eliminando e realmente, depois de testar a roda no carro, a gente colocou tanto, todas as rodas que o pessoal colocou e dispensou no carro, e seguindo a enquete, que foi mais votada, as rodas que foram mais votadas foram as vortas, e a gente decidiu, optou para colocar ela, e o carro ficou maravilhoso, foi aquilo ali mesmo que a galera está vendo aí. E a suspensão, o que você fez lá? Explica para o pessoal. Ó, suspensão, assim, infelizmente, galera, carro não é só para cortar a mole e baixar, tá? Teve todo um projeto por trás aí, o Andrezinho, ele cuidou do meu carro como se fosse dele, a gente pegou, a gente mandou os amortecedores para preparação, eu não usei os amortecedores do carro original, a gente avaliou a altura que a gente queria do carro, confeccionou os amortecedores da altura que eu queria, que eu queria realmente, a frente do carro, eu quero abaixar mais um pouco, eu gostaria até que vocês comentassem aqui no vídeo, o que vocês acham, eu devo baixar ela mais um pouco ali. É, para o projeto do Civic, para quem tem Civic e tem curiosidade, sabe, a respeito, mais detalhadamente, como baixar o Civic, amortecedores preparados, a mola também sob medida, e, como vocês podem ver também, eu pedi o Nicolas para intercalar a imagem aí com o que eu estou falando, a cambagem do meu carro está reta, isso é uma dificuldade que muita gente que tem Civic tem para preparar, algumas pessoas acham esteticamente bonito, eu, na minha opinião, prefiro ela reta, tanto a questão visual, como também a vida útil do pneu, porque quando a pessoa negativa a traseira do Civic, ela vai perder o pneu, a vida útil dele vai ser bem inferior do que o tempo apropriado, realmente, da durabilidade ali do pneu, tá? É, na frente ali, precisou cortar algumas partes ali, eu coloquei a menor medida de pneu, dei passe nas rodas, até para facilitar um pouco. O pneu é o quê? O pneu é, o perfil dele é o pneu 205-3020, que é o mais baixo aí desse aro, para também facilitar e evitar o pneu pegar no carro, pegar no paralama, no para-choque. É, o Andrezinho, ele foi muito cauteloso em baixar meu carro, teve que fazer uns pequenos cortes na frente ali, na longarina. Rebateu para a lama. Rebateu para a lama, teve que tirar a parte de cima do para-barco, eu acho muito feio quem baixa carro e fica aquele buraco ali, o Andrezinho teve esse cuidado para mim, que eu falei com ele, e assim, o carro, espetacular para andar, muito macio. Então, galera, não sei se dá para notar que eu também, apesar de eu ser videomaker, eu estou um pouco nervoso, porque é muito complicado a gente ser gravado, ainda mais por um canal do nível da Low Cars assim. Então, eu não sei se estou conseguindo demonstrar o nível da minha felicidade, eu estou muito satisfeito com o meu carro. E você, se você que ainda não tem carro, ou talvez você tenha vontade tão cívica como o meu está aqui agora, o meu incentivo é que você nunca desista dos seus objetivos, nunca desista dos seus sonhos, porque para mim não foi fácil. Quando eu achei que eu estava prestes a conseguir realizar meu sonho, eu tive que vender meu carro, tive que fazer outras coisas. Então, assim, batalhando, lutando, independente da religião de qualquer um, coloquei Deus em primeiro lugar, trabalhei e consegui meu carro de volta, e hoje meu carro está conforme vocês estão vendo aí. Então, gente, é ter fé mesmo, lutar, que assim como eu conseguir realizar meu sonho aí, qualquer um de vocês também vão conseguir, só basta ter fé e trabalhar para isso, beleza, galera? Galera, então é isso, não tem nem o que falar. O Felipão já falou tudo, estou muito satisfeito também de gravar o carro dele. O Felipão é meu amigo e eu fiquei muito feliz quando ele falou comigo que tinha comprado o carro de novo, que ia baixar. Fiz aí de tudo para ajudar ele realmente a correr atrás, vamos desembolar, vamos fazer lá, porque realmente eu fico muito feliz pelas pessoas. Sei que não é fácil, que é difícil para todo mundo, e quando a gente vê uma pessoa assim conseguindo o objetivo dela, para mim é mais do que, às vezes até mais do que se fosse para mim, eu fico muito realmente feliz. Felipão, estamos juntos, valeu demais, e é isso aí, fica com mais e mais esse Civic cabuloso. Comenta aqui no canal, manda para a galera aí, manda para a sua família, primo, tio, amigo, todo mundo, para realmente fortalecer o canal, demorou? Então valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho